Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro, começando mais uma edição do programa Conecta. Essa semana nós vamos tratar então de tudo que vai ser destaque no parlamento catarinense. Para falar com a gente sobre esse assunto, Giselle Dalpiaz, colega de redação, jornalista. Boa tarde, Giselle. Boa tarde, Ariane. Boa tarde a você que nos acompanha pela programação da TV e também no nosso canal no YouTube, trazendo os principais destaques hoje, o que vai ser assunto na semana aqui no parlamento catarinense. E provavelmente um dos assuntos mais comentados vai ser então a entrega dos projetos do Executivo aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente. O Executivo entregou, por meio de dois secretários de Estado, secretário de Estado da Infraestrutura, da Casa Civil, também da Fazenda, visitaram o parlamento catarinense, a presidência da Assembleia, na semana passada, para apresentar um pacote de oito projetos de lei que prevê propostas e iniciativas em várias áreas. O que a gente pode destacar dentro desses oito projetos é o que estabelece mais investimentos do Governo do Estado nas rodovias federais. A Assembleia Legislativa aprovou já há algum tempo o projeto que autorizava, liberava o Executivo, o Governo Estadual a investir recursos do Estado nas rodovias federais. E recentemente o governador anunciou, em uma reunião no Senado, que investiria mais 115 milhões de reais em obras nas rodovias federais, sendo 100 milhões de reais para a BR-470 e outros 15 milhões de reais para a BR-285 na pavimentação da Serra da Rocinha, no sul do Estado. Então, esse projeto foi apresentado oficialmente pelos secretários de Estado. Outro destaque que a gente traz dentro desse pacote de oito propostas é o que prevê um incentivo aos contribuintes que estão em dívida com o ICMS, prevê que os contribuintes que estão em atraso com o pagamento do ICMS possam parcelar essas dívidas em até 120 vezes. E outro projeto que a gente destaca dentro desse pacotão é o incentivo do Governo do Estado para que os servidores públicos façam a adesão à Previdência Complementar. Todos esses projetos, então, foram entregues oficialmente aqui no Parlamento catarinense e começam a tramitar em regime ordinário. Nós pegamos uma fala do secretário de Estado da Casa Civil, Heron Giordani, você acompanha a partir de agora. Mais uma vez, em respeito ao Parlamento e não querendo suprimir etapas do debate, o governo envia todos os projetos em regime ordinário porque compreende que a Assembleia tem o senso de oportunidade e urgência para analisá-los com o devido cuidado, sem pressa, mas permitindo que eles tenham a sua apreciação em plenário o mais breve possível. Na ocasião, o presidente da Assembleia Legislativa destacou como é que vai ser esse processo de tramitação desses projetos, quais que terão prioridade, apesar de eles tramitarem em regime ordinário. A intenção é dar celeridade na tramitação dessas propostas consideradas mais urgentes aqui para Santa Catarina. Vamos conferir, então, o que falou o presidente. Alguns deles exigirão de nós uma tramitação mais célere, tendo em vista que não demandam de uma discussão tão ampla porque é um projeto que, basicamente, o texto já tramitou aqui na casa em outros projetos, então agora é só uma complementação. Mas imagino que nós teremos aí, no mais tardar, 45 dias, esses projetos mais polêmicos já também com a conclusão em plenário. Bem, a comunicação, não é Gisele? É uma coisa muito importante para o bom andamento de diversos trabalhos, inclusive nos parlamentos. Por isso, a Escola do Legislativo tem um curso falando sobre comunicação em andamento, é isso? Exatamente. É um curso ofertado pela Escola do Legislativo, é uma possibilidade de capacitação para gestores públicos, capacitação gratuita. O curso é voltado para vereadores, mas qualquer servidor público, qualquer pessoa que tenha interesse nessa temática pode participar. Então, o curso é online, feito via Zoom, e os participantes que tiverem 75% de frequência ganham também certificado. Nós pegamos uma palavrinha também da coordenadora da Escola do Legislativo, Adeliana Dalponte, que falou sobre a importância dessa oportunidade oferecida, então, pela Escola do Legislativo. Vamos conferir. Nós teremos mídia training, nós teremos a legislação da comunicação, enfim, são cinco módulos diversos e com profissionais sempre muito qualificados. A Escola do Legislativo tem o objetivo de ajudar os parlamentares a qualificar os seus mandatos e melhorar a comunicação com a sociedade. E já que o assunto é comunicação, é hora de nós conferirmos os destaques das nossas redes sociais. Thiago, diga lá. Oi, meninas. Olá, você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB. Ele usou a tribuna para alertar os catarinenses para os efeitos da transmissão comunitária da variante Delta da Covid-19 nos serviços de saúde. Para o deputado, estamos diante de um novo problema e cada um precisa fazer a sua parte. Você pode conferir o pronunciamento do deputado no seu Instagram oficial, que é o arroba drvicentecaropreso. Já o destaque das redes é o programa Orgânico Solidário, que distribui cestas de alimentos orgânicos produzidos por agricultores catarinenses a famílias de baixa renda em diversos pontos do Estado. A equipe da TVA foi lá conhecer mais de perto esse programa e você também pode conhecer através do nosso Instagram ou através do nosso YouTube. Por hoje era isso. Valeu, Thiago. Obrigada pelas informações. De C.L. é o seguinte, a aberta consulta pública para o Prêmio de Responsabilidade Social. O que significa isso? Exatamente. A Assembleia Legislativa está promovendo a 11ª edição da Certificação e Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC. As inscrições encerraram. Houve cerca de 100 participantes, 100 empresas e entidades com fins não econômicos se inscreveram para participar da certificação, que propõe o reconhecimento, a valorização de empresas e entidades que desenvolvem na sua política de gestão práticas com foco no bem-estar social e na preservação do meio ambiente. Então, encerrada essa primeira etapa das inscrições, abriu-se então o prazo para a consulta pública. Já está aberto esse prazo, as pessoas podem participar. E o que é a intenção dessa consulta? É que a sociedade, em geral, possa participar, tem um espaço ali para opinar, para dar críticas, sugestões ou alguma denúncia. Ou seja, a sociedade tem acesso a todas as empresas e entidades inscritas, tem acesso ao balanço social apresentado por essas entidades e pode então se manifestar, tem esse prazo para se manifestar que encerra no dia 11. e no próximo sábado encerra esse prazo de consulta pública. E aí, então, depois desse prazo, a comissão mista, que é formada por integrantes da Assembleia Legislativa e de mais de 10 entidades parceiras, vai começar a análise então das inscrições dessas 100 empresas e entidades para então, mais para frente, mais próximo ao fim dar do ano, divulgar então quem serão as empresas certificadas e premiadas com o troféu Destaque SC. Bem, hoje é segunda-feira, amanhã, feriado de 7 de setembro. Como é que fica a nossa agenda essa semana aqui de C.E.L. no Parlamento? Exatamente. Em virtude do feriado de amanhã, a gente começa destacando então as atividades programadas para quarta-feira, dia 8 de setembro. Nós teremos, a partir das 10h30 da manhã, reunião da Comissão de Finanças, às 2h da tarde, sessão ordinária, às 5h da tarde, Comissão de Direitos Humanos, às 6h da tarde, a Comissão Mista do Magistério, que é aquela comissão que trata do plano de cargos e salários dos profissionais da carreira do magistério. E na quinta-feira, dia 9 de setembro, nós teremos então a sessão ordinária, direto aqui do Plenário Osni Regis, a partir das 9h da manhã, e às 11h, Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Lembrando que todas essas atividades têm transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa, tanto pela TV quanto pelo nosso canal no YouTube, e sem contar da cobertura de todos os veículos, né? Bem, falando em cobertura, em transmissões, nós estamos muito acostumados, nas nossas sessões ordinárias, a ver alguns deputados dentro do plenário, por conta da pandemia, e outros nos nossos telões, e você aí na sua casa, na sua tela, via Zoom, não é? Via um aplicativo onde as pessoas, onde os deputados podem participar das sessões de fora aqui da Assembleia. Mas a partir do dia 14, isso muda, é isso? Exatamente, o parlamento se adaptou, né? A nova realidade, por conta da pandemia, liberando, então, os parlamentares para que pudessem participar das sessões ordinárias de forma remota, né? E isso vem acontecendo desde março do ano passado, quando as sessões foram, então, adaptadas a esse novo modelo. Mas, em plenário, na semana passada, os deputados decidiram, então, de voltar com as atividades presenciais. Nesse primeiro momento, as sessões ordinárias de terças e quartas passarão a ser exclusivamente presenciais a partir da próxima terça-feira, dia 14 de setembro. E nós, claro, estaremos aqui fazendo a cobertura, né? Transmitindo os principais debates, as votações dos deputados aqui no plenário da Assembleia. Bem, além dessas transmissões, os trabalhos que acontecem aqui, nós temos também exibições bastante importantes. Essa semana tem lote novo no nosso Cine Catarina, né, Gisele? Estreia amanhã, terça-feira, os novos documentários do programa Cine Catarina, que tratam-se dos documentários vencedores do lote 2. Lembrando que a TV da Assembleia Legislativa lançou, em 2019, em comemoração aos seus 20 anos de implantação, um concurso, então, para a veiculação de documentários, de séries e filmes documentários sobre história e cultura de Santa Catarina. Então, no ano passado, foi feita a veiculação do programa Cine Catarina, com os 10 vencedores do lote 1. E agora, nessa terça-feira, amanhã, a gente retoma, então, o programa Cine Catarina com a veiculação de filmes inéditos, que são os vencedores do lote 2. Filmes que trazem também um retrato da história e da cultura de Santa Catarina. E nós separamos a chamadinha, um pedacinho, do filme que estreia nessa terça-feira, Urban Sketchers. Vamos conferir. Nessa terça, no Cine Catarina. A capital dos catarinenses, registrada em traços e cores pelos olhares de talentosos desenhistas que se reúnem para documentar a urbanização na cidade. Sketchers. Inspirações, técnicas, a troca de experiências são os elementos que compõem os encontros do grupo de artistas. Não perca a série documental e Urban Sketchers Florianópolis. Estreia nessa terça, às 9 da noite, no Cine Catarina. Estreia marcada, então, para amanhã, às 9 da noite, é isso? Isso, estreia às 9 da noite. E lembrando que tem reprises também ao longo da nossa programação. Tem matéria em todos os veículos da Assembleia Legislativa, tem matéria da TV, no site, né, a lesc.sc.gov.br e também na Rádio OL. Vocês podem acompanhar, conferir ali os horários da reprise para não perder mais um pouco de história, de cultura, TVL diversificando a sua grade de programação e oferecendo aos telespectadores um conteúdo de bastante qualidade. Não percam. É a nossa história, a nossa gente na tela da TVL, não é isso? Exatamente. A gente começa a semana bem. Então, assim, boa segunda para você, bom feriado e nos vemos. Nos vemos na quarta. Até mais. Tchau.